Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Baladari do Clube Português. Depois de dois pontos, a gente usa a letra maiúscula ou minúscula? Apenas o ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação encerram a frase. Então, quando você usa dois pontos, logo depois você deve usar a letra minúscula, porque a gente não encerrou a frase, a gente apenas está introduzindo uma nova informação. Então, lembre-se disso. Depois de dois pontos, letra minúscula. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, clica aqui no joinha, se inscreva no canal, não esquece de clicar no sininho para receber o aviso dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.